Olá, meu povo! Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o passo a passo de como você faz para enviar o seu pedido da Shopee, tá? Então, vem comigo. Primeiro, você vai entrar na página da Shopee, vai selecionar o pedido e vai organizar o envio. Depois, você vai clicar em gerar documento, vai clicar no pedido que você já tá pago, né? Que tá liberado, clicou. Aí, você vai gerar o documento selecionado e você vai clicar ali para imprimir o seu documento. Aí, ele vai aparecer nessa página aqui. Aí, você clica em imprimir documento, ó, ele apareceu ali. Clicou, aí você vem aqui em imprimir. Aí, lindamente, vai saindo. Primeiro, sai a declaração de conteúdo e depois sai a etiqueta, tá? Saiu a etiqueta, a gente recorta, tá? E nós vamos embalar o nosso produto. Esse é o pedido que a menina fez. Aí, eu coloco um mimozinho para ela e uma cartinha. E eu vou colocar no pacote. Coloquei no pacote, daí eu dobro a declaração de conteúdo, ponho no saquinho e colo ele de um lado. Tá? Olha, coloquei. E no outro lado, eu coloco a etiqueta. Evitando colocar o durex na barra de leitura ali, tá? Agora, eu cheguei aqui no correio. Tá? Eu não filmei as meninas do correio, porque, né? É chato, né? Elas não têm autorização para isso. Então, lá fui eu. Esse correio fica no shopping aqui. Não tinha quase ninguém no correio. Aí, eu já entreguei o meu produto e já tá enviado. Menos de um minuto já tá. E aí, eu já tô vendo. E aí, eu já tô vendo. O que é isso?